Oi gente, tudo bem com vocês? Cássia, tô eu pra gravar mais um vídeo e hoje é quinta-feira, gente. E eu vou começar os preparativos do mês aniversário da Evelyn, o segundo mês, gente, hoje ela completa dois meses, sim. Só que a gente vai comemorar amanhã, que amanhã é feriado, então é melhor pra gente se organizar, enfim, esse tipo de coisa, tá bom, minha amiga? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like também, tá? E, gente, o que eu vou fazer? Eu já fiz os moldes, eu vou passar pra papel cartão, enfim, pra esse tipo de coisa. Os brigadeiros eu já fiz, já tá na geladeira, depois mais tarde só enrolo, e pra não ficar que nem aquele dia, eu não quero deixar nada pra amanhã. Tudo que eu puder organizar hoje, arrumar hoje, decorar hoje, eu vou fazer hoje, tá bom? Porque amanhã minha mãe vem pra cá, eu tenho que gravar vídeos, pra não ficar muita correria, eu quero fazer fotos da Evelyn também, tá? A Nenê tá dormindo, gente, agora tá lá no soninho dela, daqui a pouco quando ela acordar, ela já vai acordar com muita fome, então eu vou agilizando aqui. Eu lavei algumas louças hoje de manhã, né, que eu fiz o brigadeiro, eu lavei, tá ali na cozinha, pronta pra ser enxugada. Coloquei roupa pra bater na máquina, daqui a pouco, depois que eu terminar de passar os moldes aqui pro papel cartão, eu vou lá fora lavar a roupinha da Evelyn. E é isso, gente, acho que eu tô falando demais, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, o que que mais ou menos eu estou pensando em fazer. Então, gente, como sempre, não reparem a bagunça, tá bom, beleza? O painel vai ser aqui mesmo, tá? Que nem foi no último mês-versário. Não reparem, tá, gente, essa baguncinha básica. Aqui, gente, coloquei alguns moldes, aqui é como é meu planejamento, deixar pra cá. E o que que tem aqui? Aqui, isso aqui é do, acho que do chá de bebê dela, isso do chá de bebê, ó, que eu fiz, eu acabei nem usando. Aí dá pra mim usar essa parte, coloquei pra cá. Tudo que eu posso usar, eu coloquei. Tem esse EVA aqui mais clarinho, esse papel cartão aqui também rosa, que eu usei no... Eu nem lembro o chá de bebê dela. Nem lembro, gente, eu fui no mês-versário, não lembro muito bem. Aí eu comprei ontem EVA laranja e EVA verde. Comprei papel cartão amarelo, azul e a mulher disse que era um rosa, mas é meio que um pink isso daqui, né? Não é rosa não, tá? Deixa eu mostrar aqui mais, o que mais que tem pra mostrar. E a balão, ó, do chá dela que a gente nem usou. Aqui tem alguns moldes, alguns lacinhos que pode ser que eu use. Aqui, gente, eu já cortei, ó. Eu pensei que esses... Como é que fala? Ai, eu esqueci o nome. Esses coelhinhos eram menores pra eu me colocar no brigadeiro. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, acho que eu já tenho uma ideia bacaninha. E aqui é o topo de bolo. Cadê? Olha aqui. Topo de bolo. Aqui embaixo é do último mês-versário que eu guardei, gente. Não tive coragem de jogar fora. Pra cá, tem essas cestinhas que talvez eu use. Um lacinho de coelhinho pra Evelyn. Se eu conseguir, né, gente? Vamos tentar. Tinha um negocinho bem aqui, gente. Só que caiu. Aí eu vou tentar fazer sem... Como é que fala? Aí, deixa pra lá. Tô esquecida. É... Fita dupla face. Também tem essa outra cestinha aqui. Pra decorar. E esse daqui, gente, que é pra fechar a embalagem de cenourinha que eu tinha em casa. Aí eu vou usar também pra decorar. Eu comprei esse TNT pra fazer o... Como é que fala? TNT? Tá certo? Não, TNT não. Ô, meu Deus. Gente, eu tô muito esquecida. Isso daqui é papel crepom pra poder fazer o painel. Só que eu não vou usar papel crepom. Tô achando que eu vou fazer o painel de TNT. Só que não vai ser nesse TNT. Vai ser naquele mais... Nesse bem daqui, ó. Acho que eu vou usar nesse. Esse mais fininho mesmo. Só pra fazer um fundinho por conta da parede. Aquela é de PVC. Então, acho que não vai ficar muito legal. Então, vou colocar só por colocar. Aí aqui tem mais pedaços de papel cartão. Enfim, gente. Aí vocês vão ver o que eu... A gambiarra aí que eu vou estar fazendo. O que que eu vou estar fazendo, né? Não quer focar. Então. Aqui dentro dessa sacola. O que que tem? Tem um copo. Tem essas garrafinhas aqui, ó. Que talvez eu use pra alguma coisa ou não. Tô achando que não. Mas eu gosto de guardar. E ali tem essas coisinhas pra colocar brigadeiro. Que tá aqui. É, vocês vão ver, tá, gente? E é isso. Agora eu vou... Passar esses... Moldes pro papel cartão. Enfim. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ficou legal, tá? Ficou legal. Fiz também ovos da Páscoa. E patinhas de coelho. Então, gente, agora eu vou montar o painel. O painel vai ficar aqui. Eu já vou montar hoje mesmo. Agora, gente, já é tarde. Tem uma bagunça aqui. O carrinho da Eve. A Eve está lá com o avô dela. Tem uma bagunça aqui. Eu vou dar uma arrumada. Já vou montar o painel pra amanhã não precisar. E aí E aí Se inscreva. 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 E o bolo, o meu esposo ainda está finalizando, ainda está no forno, ele que está fazendo o bolo, ainda vai decorar ainda. E já estamos de noite, dia 10, pouco já. Eu não sei se eu vou finalizar esse vídeo logo agora, ou se eu vou filmar ele fazendo o bolo, porque eu estou bem cansada. Então, gente, eu não sei. Bom, gente, já estamos no dia seguinte, eu já vou finalizar o vídeo pra vocês pra começar o vídeo de hoje e pra também pra mim editar e postar. Ontem, o de ontem já foi terminar o bolo tarde e depois no vlog, que vai depois desse, aí eu mostro pra vocês como é que ficou o bolo, a decoração, porque o de ontem ainda vai decorar esse tipo de coisa. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E por que eu não apareço nesse vídeo? Fala com isso, que eu também quero dar um tchau. Oh, meu Deus, você vai ser muito curtindo a minha filha. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!